Música Fala galera, aqui quem fala é o Leandro Oliveira, sejam muito bem vindos a mais um vídeo de um farmário E eu já estou muito puto com essa série, eu não sei porque eu estou gravando isso Mas eu estou gravando, eu estou gravando, vocês gostam né? Eu sempre vou aqui para trás, então... Sempre morro ali atrás na verdade né? Bom, se aqui cai, aqui também cai Vai ter algum lugar aqui que não vai cair, não é possível No meio? Não Acho que eu tenho que correr e pular direto Beleza, 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 que vai dar merda Em algum lugar Tá, aqui eu corro direto É Se eu descer eu tenho como subir de volta? Não, não tem Então é direto também Pulou Não dá para você saber direitinho ao certo Ali no meio tem uma bagacinha de mantar Caraca, velho Tá, é o seguinte, eu não posso jogar desesperado Se eu jogar desesperado querendo passar logo, eu não vou conseguir Então eu tenho que me acalmar Eu tenho que relaxar Eu tenho que relaxar Agora eu estou a fim de relaxar Como assim? Não entendi Beleza Filha da puta, velho Pula aqui Ai, velho, já estou de saco cheio disso aqui já Ah, não Cara, é muito na ponta Tá Vai ter um bagulho bem aqui assim Tá E agora? E ali? O que eu faço? Em cima Tem um bagulhete Ai Tá Em algum lugar vai ter algum bagulhinho Daqueles Escondidos Puta que pariu, viu, velho Já não estou tendo nem reação mais Pula Ah Cacete Véi, não dá, velho É muito na pontinha Olha só Você errou um centímetro, já era Não dá pra calcular Tá Beleza Ah, então beleza, beleza Eu posso esperar eles virem pra eu ir Tá Tá certo Pensei que não tinha como isso Então aqui Tá, então vou esperar a galera vir Voltando Pra eu poder ir Tá Vem todo mundo Beleza Aí eu posso ir Aí se cair eu subo Tá Ah, então aqui facilitou Merda Meu saco, meu saco Certo Volta Tá Eu posso ir Beleza Se cair eu subo Ali, velho Eu acho que eu vou ter que Passar direto Nossa Que cagada Nossa Que cagada E ali Ali vai ser por baixo Quando começa a ficar Legal Você pensa Nossa, as coisas estão dando certo Aí dá uma merda Dessa Tá Pula Cai Vai pra arriba Aí Pá Vai direto Pula lá Pá Desce Aqui é o seguinte Cacete Velho Será que Não Se eu for pular ali Vai ter espinho Normalmente vai ter espinho Aí eu Esqueço que posso correr um pouco E aí Pulo igual uma anta Tá Beleza Vamos fazer o seguinte Vamos voltar à velha técnica Do posso ou não posso Aqui eu posso Aqui Aqui eu posso Passar Lá pra frente Aqui eu posso ir direto Posso Aqui eu posso pular Posso Ali tem a caixinha Beleza Então O ideal seria Eu pular aqui E ir pro lado Não vai dar Aqui ele vai bater Vai ter que ser por baixo Eu vou ter que bater Com a cabeça dela Já caindo pro outro lado Bem rapidão Ok Então aqui eu posso fazer isso Posso cair aqui Posso vir pra cá Aqui do meio Eu pulo pra frente E aí eu vou chegar no lugar certinho Passo pra cá Eu vou pular por baixo Beleza Opa Já foi Tá E aqui Tem cheiro de bosta Vou pular Eu sabia Já sabia Já sabia Que é da merda Ai caralho Vem Posso vir Pula Terceiro espaço Pulo direto Posso por baixo Bata Não Passo por baixo Aqui vai ter um bagulhete No chão cai Já vai pra cem vezes Que eu vou cair Vou perder Me fudir de novo Quero que se foda Essa porra Tá Deixa eu esticar a perna aqui Véi Bora Vai Tem que rir velho Se eu não rir Vou entrar em depressão Não quero Tá Vai Ok Terceiro espaço Que eu sei que dá certo Aqui eu bato a cabeça aqui embaixo Deixa eu pular aqui Em cima vai ter espinho Quer ver? Já sabia O negócio é porque Tem que tentar Se não tentar Como é que eu vou adivinhar? Pula aqui Pula aqui Terceiro espaço Vai pra trás Vai pra frente Bate a cabeça Bate a cabeça Vou fazer a mesma coisa Bate a cabeça Não bate Eu nem salvei ainda, né? Agora que eu me liguei Nem salvei Nem chegou Já salvei? Não salvei Não cheguei nem na metade Da bosta fase Opa Quem tá mandando mensagem ali Não vou poder responder agora Bate a cabeça Vai É foda Viu, velho Não sei o que tem que fazer Nessa merda Ah, eu esqueço, velho Eu esqueço Tem um Quando começa a bugar É porque tá chegando a hora De parar de jogar Essa merda Ah É que pariu 102 Da alma Já tem 102 Kios já Nessa bosta Tá Chega aqui Vai direto Bate a cabeça Aqui Cara E se eu fizer a mesma coisa Que eu fiz ali Aqui Pera Batei a cabeça Ai Cacete Tá Então já Não, não, não Não, não Já pelo menos descobriu O que tem que ser feito Já é um avanço Sobe aqui Passa por baixo Aqui Bate a cabeça Aqui É o mesmo esquema Bate a cabeça E não pode cair ali No espaço Ok Vai direto Vai Passa por aí Bate a cabeça Ai Nessa porra Filha da puta Cara Eu quero passar Dessa fase É Não sei Mas nem o que comento Sabe Não sei Nem o que dizer Tá Bate a cabeça Se errar aqui Já era Errou Já era Não tem chance Diferente de outras partes Que dá até pra Fazer alguma coisa Controlar Recade boa Canta na musiquinha Aqui do Mario Beleza Se aqui No segundo ali Tem Tem spin Então eu vou pra E aí Véi Outro tem spin Não tem pra onde ir Aí Já Já é sacanagem Já Ó Ó Tem como passar direto Dessa carnice Ô Caralho Vê perigosamente Agora Não Tá Abraçando Vai Será que eu posso Cair ali No meio Ô Ah não Véi Não Tá Beleza 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 Acho que eu Já Me sinto Meio honrado Tá Já tá na metade Né Me sinto Meio honrado Por cima Aqui vai ser por baixo Certeza Meu ovo Por cima Ah é Por baixo Não Meu Caraca Brother Então aqui é tudo por cima Por cima Por cima Ah Mano Que Carniça Eita porra Tá Eu vou passar Eu vou correr Vou correr Achei que Te assustei Véi Bom pessoal É isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Esse foi o vídeo de hoje Não se esqueça Deixa o seu like Dê um trabalho infeliz Pra fazer isso aqui Se inscreve no canal Se você não é inscrito ainda Pra você receber as atualizações De quando sai vídeo E é isso aí Um abraço Até a próxima E falou Muito obrigado a você Que assistiu esse vídeo Até aqui Esse foi o vídeo Dessa semana Eu espero que você tenha gostado Se você gostou Não se esqueça Deixe o seu like Comente aqui O que você achou do vídeo Isso me estimula A gravar mais vídeos Com mais frequência Isso é bom pro canal E é bom pra você também Inscreva-se também no canal Aqui do lado Aqui do lado Vai estar um botãozinho Escrito inscrever-se Clique lá Inscreva-se E você vai receber a atualização De quando sai vídeo novo Aqui no canal Aqui embaixo Estão as minhas redes sociais O meu Facebook E o meu Twitter Você pode entrar em contato Comigo por meio deles Também O meu Facebook Adiciona a galera Que me adicionar E é isso aí É nóis Assista também O último vídeo do canal Se você perdeu Ele está aqui Ou aqui Um dos dois lados Está escrito O último vídeo É nele Que você deve clicar Então é isso aí pessoal Muito obrigado Até a próxima E falou Tchau Tchau Obrigado.